Vai, 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 vai Mais um pouco Mais Vai apoiar ele em cima Não, não Pode empurrar ela pra cá, pô Pode empurrar ela bem pra cá Ai, isso é demais Tá na madeira, hein? Vai, pô Aê, pô Aê, 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 aê Aê Tá, agora tem que descer essa parte de lá Desce, pô Desce, pô É pesado É pesado Mas, ô Aqui, você sabe que essa corda é difícil Agora já dá pra cavar lá Entendeu? Agora não é melhor cortar lá, não? Cortar em pedaços agora? Ela tem maneira, o problema é que... Mas ela não é pesada Dá pra cortar agora em pedaços Tranquilo, tá tranquilo A gente não quer que ela vire ao contrário Pode virar de cabeça para baixo É Vira não, vira não Ela tá bem no meio do plano Agora é só ir lá e cortar em pedaços Não, não ia não, pô E não adianta cortar porque você vai afinar Aí ele escapa, não escapa, não adianta afinar Ou você já faz pequeno Já fez desse tamanho e agora tem que descer É É É É Adeita É pronto